Muito bem. Então podemos? Podemos começar? Teresa, fazes tuas honras. Posso fazer? Vou começar por agradecer à Associação de Arquitetos e Paisagistas e à Associação Portuguesa de Produtores de Plantas e Pelouros Naturais a organização deste webinar, com um tema que eu acho que nos é muito interessante a todos, produtores e projetistas e ICM, portanto a todos os intervenientes que é a prestação no espaço urbano, prós e contras do uso de plantas autóctones, exóticas e melhoradas. Temos aqui um painel muito interessante, com cinco intervenientes, a quem eu vou dar a palavra. Primeiro vou fazer uma pequena apresentação, vou pedir que falem apenas cinco minutos cada um para depois abrirmos aqui o debate a todas as pessoas que estão a assistir e que eu muito agradeço de terem disponibilizado esta tarde para ouvir falar de um tema que nos é muito interessante. Vou então passar a apresentar o painel. Temos o engenheiro Lajvaldo Silva, que é viveirista já há duas décadas, portou de plantas ornamentais de exterior, proprietário dos viveiros da Casa Grande. Temos o arquiteto Filipe Tavares Soares, que é arquiteto paisagista e é sócio-gerente da empresa Cigmetro e responsável pelo viveiro de espécies autóctones situado no Instituto Superior de Agronomia na Tapada da Ajuda em Lisboa. Temos também o arquiteto Jorge Canfela, que é presidente da Associação Portuguesa de Arquitetos e Paisagistas e Arquiteto Paisagista, proprietário e diretor do Ateliê de Arquitetura Paisagista e Biodesign, que é também agricultor ecológico na região de Santarém e também é professor na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Temos depois também o engenheiro José Augusto Martins, que vem representar a Associação Portuguesa de Produtores de Plantas e Flores Naturais e também é produtor e tem uma vasta experiência profissional como diretor técnico da Associação Florestal, professor de ensino profissional agrícola e também consultor técnico de vários viveiros de produção e é sócio-gerente da empresa Raiz da Terra, onde faz produção de plantas. Temos depois também o engenheiro Paulo Carmo, que vem representar o Instituto da Conservação da Natureza, que é engenheiro silvicultor e é chefe de divisão de aplicação de normativos desde junho de 2019 e ao longo de mais de 30 anos no ICM tem desempenhado as mais variadas funções, desde o ordenamento sinergético, conservação e gestão da fauna, etc. Enfim, um vasto crícone que eu acho que também vai enriquecer muito este debate. E penso que já apresentei toda a gente, não me esqueci de ninguém, pois não? E portanto vou passar a palavra ao engenheiro José Augusto Martins e vou-lhe pedir para não passar de 5 minutos. Eu, aos 4 minutos e meio, vou só avisar que já chegámos aos 4 minutos e meio para se tiver que terminar as suas ideias por fazer. Muito obrigada. Muito obrigado. Boa tarde a todos, mais uma vez. Antes de mais nada, gostava de agradecer à APAP o convite que fez a Associação Portuguesa de Doutores de Plantas para irmos juntos desenvolvermos este webinar e trabalharmos um pouco mais estes temas, que me parecem muito interessantes, uma vez que estas pontes que se podem estabelecer entre os produtores e os utilizadores de plantas são fundamentais, porque às vezes há aqui alguma falta de diálogo que urge... Agora falta uma palavra. Pronto, é importante andarmos com a comunicação para a frente. Eu, relativamente aos produtores de plantas, o que gostava de... As ideias básicas que gostava de deixar era que as mesmas conclusões que ficaram no debate da Lusoflora. Ou seja, na Lusoflora fizemos um debate que quase todos os intervenientes que estão aqui presentes estiveram lá e ficámos mais ou menos acordados que as plantas autóctones melhoradas devem ser vistas como complementares a espaços públicos, ou seja, aquele debate que havia há uns anos, felizmente, acho que já passou para trás, que era que as autóctones são melhores do que as melhoradas. Não. Há situações que se podem utilizar plantas autóctones, situações que deverão ser utilizadas plantas melhoradas e umas não têm que ser melhores que outras, têm a se adequar bem às circunstâncias onde vão ser utilizadas. Depois, deve-se ter muito cuidado com as espécies com potencial invasor. Aqui não tem a ver com ser autóctono ou não, mas temos de ter cuidado com as espécies que possam ser invasivas. Foi também bastante falado que todas as plantas aplicadas nos espaços públicos devem ser provenientes de viveiros devidamente registados. É importante que as plantas utilizadas não sejam plantas feitas aí em qualquer vão de escada e que depois os produtores não estejam devidamente registados no Ministério da Agricultura. E este trabalho de comunicação entre os produtores e os utilizadores, neste caso através da APAP, continuar a ser devolvido de forma a conseguirmos chegar aqui a pontos de consenso sobre as novas tendências que os arquitetos querem utilizar e pôr os produtores a fazer, porque os produtores essencialmente são empresas que precisam de produzir plantas que se vendam para ganhar dinheiro. Portanto, isto foi o que ficou mais ou menos alinhado na Conferência da Lusoflora e a posição dos produtores continua a ser muito esta. Ou seja, nós temos viveiros de produção para produzir plantas, os consumidores, neste caso os arquitetos paisagistas, necessitam de plantas, temos de conseguir aqui comunicar quais são as vossas necessidades para nós podermos produzir. Depois, o ser autótono, o ser exótico, o ser melhorado, é uma discussão que acho que felizmente já não se está a ir muito por aí, porque já chegámos à conclusão em fevereiro que as autótonas, as exóticas, todas elas poderão ser utilizadas devidamente enquadradas em termos agronómicos. portanto, a posição, não vou gastar os 5 minutos, portanto deixo o tempo. Também está quase. A posição dos produtores é essencialmente esta. E deixo agora para depois dar as perguntas. Muito obrigada, Engenheiro José Augusto Martins. Passa então agora a palavra ao arquiteto de Ipertabares Soares, que há bocadinho não estava aqui, o que é que nós damos duas vezes, não faz mal, a palavra peço que não o chegue aos 5 minutos, eu estive... Desculpa lá, eu acabei por chegar atrasado, não apanhei o início da... Qual era a ideia destes 5 minutos, em termos de... É fazer um bocadinho a sua apresentação, não é? Porque como membro deste painel, isto que acabou de fazer agora o Engenheiro José Augusto Martins, da sua experiência, e à luz deste tema, fazer com a pequena falar um bocadinho sobre este tema, o Felipe é produtor de plantas autóctones, terá com certeza alguma coisa? Dizer sobre este tema, este painel e às pessoas que nos estão a ouvir, para que daqui possam surgir algumas questões. Posso falar da minha experiência, talvez pioneira, não sei, como produtor de plantas autóctones, ou seja, provavelmente a Sigmato é o viver que assumiu, numa fase inicial, a sua vocação para produzir plantas autóctones. E tivemos uma... Tenho um passado familiar, meu pai era também produtor de plantas e fazia produção de plantas ornamentais. Portanto, eu conheço muito bem o processo de produção de plantas ornamentais, partindo desse historial e desse conhecimento, e sobretudo com a formação que tive em Évora, como arquitetura paisagista, fiquei com a ideia que havia necessidade no mercado de produzir outro tipo de plantas. para além, e tivemos, aliás, a Sigmato começou a produzir plantas, no viveiro, nesse viveiro que fazia produção de plantas ornamentais, e houve vários aspectos que me apercebi que eram incompatíveis. E só pode... Ou seja, e essa incompatibilidade tem a ver com várias coisas, começando pela questão do material de propagação. O viveiro de plantas ornamentais faz a propagação através de destacaria de plantas-mãe, plantas selecionadas, enquanto que a ideia, em termos conceptuais, da produção de plantas autóctones é com o semento silvestre e, preferencialmente, com o reconhecimento da origem dessas mesmas espécies. E eu só após o contato que tive com o mercado espanhol, que já tem uma experiência de mais de 20, tem neste momento 30 anos, à nossa frente, em termos de produção de plantas autóctones, mas percebi que a produção é toda feita com o semento silvestre. E depois o próprio processo de produção também é bastante diferente. É mais, digamos assim, é mais simples em termos de todo o processo mais agronómico. Não tem quase praticamente, não são usados a ferro de irrigação. E, portanto, fiquei com essa ideia de que realmente o viveiro, a produção de autóctones, apesar de ser, eu só espero, só um minutinho, está bem? Já cortei o pulo. Vou ativar um minuto para decidirmos. Se tiveres alguém que cantar, cantava um bocadinho neste vídeo. A seguir vai sair o engenheiro Paulo Carme. Peço desculpas, mas é que eu estou de férias e tenho os meus filhos aqui a bater-me à porta. Isto é o ataque ao óptico. Peço desculpas. É uma realidade, não é? Olá Jorge, tudo bem? Bom, basicamente o que eu queria passar à ideia é que há realmente uma diferença muito grande, pela experiência que tenho e o passado, da forma de produção das plantas. porque elas são, efetivamente, diferentes em termos do seu comportamento e as próprias necessidades ao longo do processo de produção. Terminou? Filipe, eu entendei mais alguma coisa? Depois vamos continuar a falar, sim. Tá bem. Então vou passar a palavra ao engenheiro Paulo Carme, para nos dar aqui também a sua opinião, de partilhar conosco algumas ideias que acho interessantes para lançar para este debate. Boa tarde a todos. Como disse há pouco a Teresa Chambel, quando me apresentou, é um percurso profissional de muitas coisas diferentes, de modo que não sou propriamente um especialista na área nem da produção de plantas, nem propriamente da flora, apesar de ser silvicultora. Portanto, trabalhei durante muitos anos com espécies da fauna e com gestão da fauna. Mas relativamente a esta área, o cruzamento da utilização das espécies autóctones, das espécies exóticas, as espécies melhoradas, temos sobretudo a dizer que, como já se referiu, há sempre um pouco um lugar para todas as espécies. Tomando todos os cuidados devidos, como já se falou, para aquelas espécies que possam ter características invasoras, não demonstrar essas características invasoras. Consoando-se depois as situações, há aquelas em que as espécies autóctones se adaptarão melhor, há outras onde algumas espécies exóticas, mas que não são problemáticas, serão as espécies indicadas e há outras que são espécies que eram autóctones e que, entretanto, foram melhoradas com o objetivo de determinadas utilizações. E que, é assim, na origem são espécies autóctones, não deixam de ser espécies autóctones, apesar de ter havido uma intervenção humana. Tal como muitas das espécies exóticas que nós usamos neste momento no nosso país e das quais dependemos, nomeadamente, para a nossa alimentação, a grande maioria delas foram melhoradas com vista exatamente a essa finalidade. Foram-se aproveitadas as melhores características e que há no estado de eliminar as más características que algumas delas pudessem ter, relativamente às espécies invasoras. Isso talvez se possa vir a conseguir também no futuro, eliminar as características que levam determinadas espécies a tornar-se invasoras e aí a situação já seria um pouco diferente até em termos das proibições que existem para determinadas espécies e tudo isso. Em termos do ICNF, nós temos neste momento uma legislação nova. O ICNF, não. O país tem uma legislação nova. Nós andámos uma série de anos a tentar alterar a legislação que existia, que era de 1999, uma das primeiras da União Europeia em termos de espécies exóticas. Tentámos alterá-las porque havia uma série de coisas que tinham problemas. Conseguimos resolver alguns dos problemas, outros nem tanto, mas isso é normal quando há processos legislativos. Uma coisa são as propostas técnicas, outras são as que depois acabam por vir à luz do dia. Estamos neste momento já a identificar algumas coisas que não ficaram tão bem como nós desejávamos e, inclusivamente até ao nível das listas de espécies e tudo, há abertura para se fazerem correções. Aliás, o processo da inclusão ou exclusão de espécies da lista de espécies proibidas, a lista nacional de espécies invasoras, é um processo mais flexível neste momento, que já permite, apesar de não ter sido tão flexível como nós queríamos, queríamos que fosse ou um despacho ou uma portaria, porque são figuras mais maleáveis que mais facilmente se conseguem do que alterar um decreto-lei, que é o que estava e atualmente ainda está assim, mas estamos abertos para discutir com as pessoas que estão na área e que trabalham diretamente nas áreas, neste caso da produção de plantas, tal como noutras da área de produção animal e tudo isso, estamos abertos para melhorar aquilo que temos e tentar que a legislação cumpra o objetivo de evitar os impactos negativos das espécies invasoras sem, por outro lado, coartar o aproveitamento de determinadas espécies que podem ser úteis, tal como muitas das que nós cá temos, podem ser úteis agora ou num futuro próximo. Portanto, a nossa posição relativamente às espécies exóticas é essa, nem sim nem não, antes pelo contrário, há condições para a utilização de determinadas espécies, desde que se sigam determinadas regras e que se tenha sempre atenção à avaliação do risco antes da introdução de uma nova espécie e sua chegada à natureza. Tendo isso em consideração, o ICNF está disposto a trabalhar com todos e é sempre bom ter a entrada de opinião de pessoas que estão noutra área de uma grande, não é noutra área, noutra vertente de uma grande área que é a utilização das espécies da fauna e da flora. E, por agora... Muito obrigada. Por aqui. Vou então passar a palavra ao engenheiro Letosval, que da sua vasta experiência como produtor terá com certeza alguma coisa a acrescentar a este painel. Claro que eu tenho coisas a dizer, não é só com produtor, é com homem, já vou para velho, os ossos já me veem todos e às vezes tem alguma dificuldade de entender coisas. E vou pegar na última intervenção, já que falou em invasoras, não era meu propósito passado, que é por este assunto, há uma história que eu vivi faz muitos anos, quando ainda não se tinha... No momento da publicação da lista das plantas invasoras, do decreto-lei que está realmente a ser devido, numa reunião de certa ponta, vivia no castelo, com nomes tais como o arquiteto Ribeiro Teldo, o Engenheiro Sousa Belouro, a fina poloura, o professor Portas, a fina poloura do pensamento agrícola, provavelmente todo o disco, mas as pessoas do Instituto Superior Agrário, não sei se o Instituto Politécnico, que era de Castelo, porque a escola de Porto Lima, que era a responsável pela organização da equipe, e muitas vezes. E um dos presentes, professor do Instituto Superior de Agronomia, assuriano, muito engraçado no seu falar, sem ninguém lhe pôr o assunto na mesa, vivia eu. Fui co-autor do decreto-lei das plantas invasoras e tenho vergonha de tivesse sido publicado. Ninguém lhe tinha chamado a atenção para o assunto. O homem, com a sua boa vontade, de facto, o decreto-lei das plantas invasoras é uma autêntica vergonha, mistura tudo, mistura tudo e se há racionalidade. Não é o facto da planta ser exótica que lhe dá menos funcionalidade para aquilo que estamos aqui a falar, penso eu, que é a floresta urbana. As plantas foram melhoradas, isto aqui para o senhor engenheiro Felipe Soares, que é a primeira vez que eu vejo a cara. As plantas para a floresta urbana foram melhoradas porque, tecnicamente, o homem evoluiu e acha muito bem melhorar essa planta. A maior parte delas são feitas de forma de multiplicação vegetativa. O seu pai fazia tudo de multiplicação vegetativa. Não era para fazer piores plantas para o germano, era para fazer melhores plantas. Com a multiplicação vegetativa nós temos uma garantia das características das plantas. Pela produção seminal essa é garantida. E depois há outras melhorias. Quando, se misturarmos aqui estas lógicas das invasoras e das autóctones, um lilás, saringa vulgar, seu nome, é uma planta invasora. Invade tanto como uma acássia. Mas só invade porque, tecnicamente, os homens deixaram de fazer essas plantas melhoradas. Elas eram encertadas. Os jardins em França, que usavam à barda os lilás, só usavam lilás encertados sobre iguos no Japónico. E aí, não era uma planta invasora. Bem como algumas variedades de acássias que deixam de ser invasoras. Umas têm uma capacidade de multiplicação seminal enorme. Outras têm uma capacidade enorme de se multiplicar pela divisão da raiz. Portanto, tem de fazer aqui um melhoramento e elas deixam de ser invasoras. estes discursos invasoras. É, a meu ver, porque eu sou um troglodita, um caso primário. Portanto, nós estamos aqui numa videoconferência usando altas tecnologias. Longe de mim pensar quando eu ia trabalhar neste negócio que um dia ia estar a falar com as pessoas sentadas na minha cadeirinha. E porque é que nas coisas da ruralidade nós temos de ser trogloditas? Já não se aceitou. O homem rural toma banho e que anda de pato. Porque isto já não é rural. Rural é aquele que anda todo sujo. Não digo o outro tempo. Portanto, estas coisas têm que haver algo contínuo. E depois existem verdades. E são verdades que se vão implementando. São verdades absolutas para o Engenho Paulo Carlos. Eu gostaria que um dia passasse por aqui para ver a margem do Rio Binho. A margem do Rio Binho está toda destruída por um conceito que existe, das pessoas que estão ligadas à floresta, a este ambiente todo da utilização de plantas. Está toda destruída porque as aves plantadas na margem do rio caem, e quando caem fazem para ali um cancro do tamanho do muro e que as águas arrastam tudo. As margens foram se desfazendo. A única forma de conservar margens do rio não é com plantação de árvores. É com o revestimento das margens com gramíneas. Não sofrem o efeito do vento. Faz abanar as raízes. E quando a árvore cai, arrasta tudo. Vai à árvore, vai à raízes. Não sei se sabe. Mas eu sei. Eu arranco todos os dias as árvores. Até às vezes no verão. As árvores têm um raizame que anda ali nos 80, 90 centímetros, o máximo 1 metro. Depois daquela coisa das raízes pivotantes. Quando a árvore é grande, já não existe. Quando a árvore é alta e o vento lhe dá, lá cá a árvore cai, que não tem uma base para suportar tudo aquilo. Portanto, manter é uma verdade absoluta dita por toda a gente. As zonas ribeirinhas conservam-se com árvores. Eu entendo que as terceiras zonas ribeirinhas não se devem plantar árvores. Ou se plantarem árvores arbustos, pequeno porte, não ultrapassem os 2 metros. Senão a margem vai se degradar. Eu mostro-lhe aqui a margem do rio Minho, o estado aqui está. E com certeza os outros rios todos estarão lá. Portanto, em suma, quando estamos aqui a falar de árvores e plantas e dessa coisa toda, porque suponho eu, que este também é o meu negócio, estamos a falar daquilo que eu passei a chamar aos tempos atrás, floreste urbano. O conceito é muito interessante, porque permitiu baixar o IVA de 23% para 6%, que é uma coisa boa para a atividade e para a produção de árvores e aplicação das árvores no espaço urbano. E elas no espaço urbano desempenham exatamente as mesmas coisas que desempenham em plena serra, em plena natureza, sendo que desempenham mais uma que é o equilíbrio da cidade, que é um clima mais ou menos, fazem a fixação das coisas, etc, etc, etc. Mas são árvores, sejam elas no meio da floresta, sejam elas na floresta urbana no espaço urbano. Esta atividade evoluiu muito com o melhoramento da espécie. Hoje, o engenheiro José Augusto produz exclusivamente plantas de multiplicação prestativa. E o seu pai o fazia... Então pronto, eu vou acabar já. Eram plantas de multiplicação prestativa. As plantas de produção seminal não são melhores que as outras. Podem ser interessantes, quer fazer que as façam. Agora, a cidade quer coisas como uma floração ao mesmo tempo, quer coisas mais ou menos uniformes, que se portem determinadas doenças como, por exemplo, a fitófra, que sejam mais resistentes às doenças de café, que vão colorar as plantas, etc, etc. E elas têm de ser feitas a partir das plantas que foram melhoradas e mais resistentes a essa volta. Acabem. Obrigado. Já não estou a ouvir. Estão a nos ouvir ou não? Obrigado eu, professor. Muito obrigado. Vou agora passar a palavra ao Jorge Cancela. Vou terminar aqui o nosso painel, que já temos aqui perguntas a entrar. Senhora, muito obrigado, Teresa. Muito obrigado a todos. Estava agora a ver as notícias e parece-se que há boas notícias em relação ao célebre pacote financeiro que está a ser discutido e que pode realmente introduzir aqui um fator muito importante numa sequência de análises que toda a sociedade tem vindo a fazer e este é um terceiro webinar que a APAP promove, neste caso em parceria com a Associação Portuguesa dos produtores de plantas e de flores naturais, e que nos parece fundamental, fundamental mesmo. Nos webinars anteriores nós discutimos com outros parceiros, nomeadamente com o mundo académico e depois com o mundo empresarial ou com o mundo profissional, o que é que pode vir a ser o futuro das cidades e o futuro da paisagem do território nestes tempos que já percebemos que não vão ser exatamente iguais ao que eram há seis meses atrás. E não tínhamos ilusões que dois aspectos fundamentais, um que tem a ver com as alterações climáticas, também já devem ter ouvido que hoje a Gulbenkian atribuiu à Greta Thunberg o primeiro, acho que é a primeira vez que a Gulbenkian faz isto, o primeiro prémio para a humanidade do valor de um milhão de euros, que ela disse que vai doar a instituições que combatem as alterações climáticas e outra questão importantíssima é o fator que é considerado como o número um da resiliência que pode pôr em causa a vida na terra, que é a própria diminuição da biodiversidade. Portanto, temos aqui temas fulcrais que, de um ponto de vista estratégico, político e económico, nos vão conduzir a termos que trabalhar, se Deus quiser, de forma mais intensa e mais juntos ainda. E, portanto, na arquitetura paisagista todos sabemos que uma das questões que nos diferencia, por exemplo, da arquitetura civil é o uso do material vegetal. Ambos trabalhamos os espaços, a luz, a cor, as sensações, essas coisas todas, mas a arquitetura normalmente trabalha com inertes e a arquitetura paisagista trabalha com vivos. E, portanto, o material vegetal é condição fundamental para o exercício da arquitetura paisagista. E, enfim, todos nós sabemos isto, mas julgo que temos que aprofundar e aproveitar esta oportunidade que muito gosto nos dá, nós arquitetos paisagistas e nós à APAP, de discutirmos estes assuntos de uma forma tão interessante e até diria frontal como estamos a fazê-lo e que já começámos a fazer na Lusoflora, em Santarém, foi onde tudo começou, quando a APPFN convidou a APAP e onde sentimos que havia necessidade de aprofundarmos estes temas e agora estamos a aprofundar neste contexto. É como o engenheiro Legislau dizia, não imaginávamos que seria assim, não é, aos quadradinhos e à distância, mas cá estamos e é melhor do que não discutir, porque este é um assunto fundamental. Por outro lado, eu não sei qual é que é o valor de mercado das plantas ornamentais e plantas utilizadas na arquitetura paisagista em Portugal, mas imagino que, seja muito ou seja pouco, grande parte dele também provavelmente virá de produtores que não são nacionais. Mas, pelo menos, é um pouco da experiência que nós vamos tendo nas obras, ou que temos já há bastantes anos nas obras, que vêm muitos da Itália, vêm de Espanha, vêm de Londres... Sim, Tereza, deixaram de me ouvir? Eu deixei, não sei se as outras pessoas... Eu ouço bem. Eu ouço. Eu peço desculpa, desculpa. Não, não, fazes muito bem, é super importante termos esta verificação, muito obrigado. E, portanto, qual é que é também o peso que este setor tem e que, motivado por estes raciocínios estratégicos, de que vamos ter que mudar as cidades, vamos ter que mudar a paisagem, claramente, isso é perfeitamente sabido, pelas alterações climáticas, pela resiliência aos fogos, pela floresta urbana, como diz o engenheiro Leisla Silva, ou outro termo que queiramos usar, pela importância de biodiversidade... Enfim, temos aqui fatores que, julgo que temos uma oportunidade muito grande de trabalharmos todos. E, como também já foi dito e muito bem, e julgo que todos os artistas paisagistas conhecemos isso e subscrevemos, é tudo uma questão de contexto. Há situações onde, provavelmente, só usaremos autóctones, porque estaremos numa situação onde assim o queremos, e há outras em que, se calhar, nem faz sentido usar. E, portanto, o que nós queremos, nós como projetistas, o que queremos é bom material vegetal, boas preveniências, boas capacidades de resistência a estes grandes impactos que elas sofrem também com as alterações climáticas, não só elas mitigam, mas também sofrem. E julgo que também estamos um pouco preocupados com algumas notícias sobre as fragas, nomeadamente a questão da chilela. Não é que temos receio que se possa propagar uma parte significativa do território e, portanto, ter um impacto importantíssimo na nossa paisagem. E, portanto, temos aqui um conjunto de coisas, isto são duas ou três pistas que eu gostava de lançar, que era o mercado e os produtores nacionais versus o mercado nacional. E se é ou não, na verdade, esta sensação que temos que muitas das plantas vêm de fora. E se sim, porquê? E como é que podemos fazer para que todos nós compremos na prática? Agora falemos enquanto compradores, não é? Porque eu não sou produtor e, portanto, só sou comprador. Ou melhor dizendo, especificador, não é? Porque depois a compra é feita pelo dono de obra, muitas vezes entidade pública. Portanto, como é que podemos fazer para introduzir mais material vegetal com genética mínimo ibérica, não é? Se idealmente mínimo ibérica, já para não dizer que seria idealmente mínimo lusitana, mas isso deixa aos especialistas essa discussão. A questão da chilela ou de outras pragas e doenças e como é que nós podemos ter cuidado ou como é que devemos controlar esse processo. E, por último, como é que todos achamos que podemos trabalhar mais e melhor porque vamos ter que o fazer. Se não fizermos, vamos sentir que perdemos uma oportunidade significativa. e eu julgo que nós, pela nossa parte, enquanto APAP, enquanto arquitetos paisagistas, e estou convencido que os outros parceiros também, o ICNF, a APPP. A própria revista Jardins, que a Teresa Xambela aqui representa, embora a Teresa também não se apresentou ela própria, por modéstia, mas julgo que todos a conhecem. A Teresa Xambela é arquiteta paisagista, deve ser das arquitetas paisagistas com mais espaço mediático, porque há não sei quantos, enfim, eu diria anos, embora a Teresa ainda seja uma jovem há anos, que é figura, não sei se semanal, se diária, na televisão, na revista. Portanto, tem um trabalho notável de divulgação, a quem todos devemos muito. E, portanto, está aqui reunido um painel muito interessante para debatermos este tipo de assuntos. e termino agradecendo e agora estimulando um pouco, não é Teresa, a participação ao debate, que isto é essencialmente um debate aberto a todos. Eu ia agora agradecer a todos os intervenientes. Eu acho que foram lançadas aqui pistas muito interessantes, que todos nós podemos agarrar para continuar o debate. Vou pedir às pessoas para enviarem as suas dúvidas e vou começar porque já tenho aqui algumas. e depois eu vou ler as dúvidas das pessoas e depois quem achar que está mais, não é mais apto, que tem mais a ver consigo responder esta pergunta, eu peço que responda. Já tenho aqui muitas, vou começar pela primeira. Portanto, é do Cláudio Gaspari que diz, a minha primeira questão está relacionada com a utilização de plantas não autóctones nos jardins públicos, sabendo em que áreas urbanas muito extensas, por exemplo a área metropolitana de Lisboa e a área metropolitana do Porto, a presença de espaços verdes e baldios representa a continuidade dos ecossistemas regionais, em que medida não utilizar plantas apenas autóctones não será melhor para a biodiversidade no seu total, no seu todo, fauna e flora. Quem é que quer responder a esta pergunta? Eu respondia. Então pode responder, Ingenio Legislar, com certeza. É que quando nós estamos a falar da tal floresta urbana, estamos a falar de um exercício de racionalidade. Não é o facto de ser autóctone ou de ser da minha família que transforma o meu familiar numa pessoa honesta, os outros são todos honestos e da mesma forma não se transforma uma planta autóctone numa planta boa para aquela função. A maioria das plantas autóctones que eu conheço e muito utilizadas nos projetos de arquitetura paisagista, nomeadamente o Salixatrocineri, álbum de glutinosa, que é o que se usa mais, parece que é uma planta nova, e passado meia dúzia de anos, se o torreno for úmido, meia dúzia de quatro anos só. Tudo está inundado de sal e de satrocineri. E cada planta, ao fim de vinte anos, dezoito anos, caiu, tombou, o vento cai, parte, a cidade não se compadece com estas coisas. O Paulo Poulos Alva, não sei se é autóctone ou se não é autóctone, a capacidade poluidora desse show em plena cidade é de ter sentido em consideração, estamos a falar de um exercício de racionalidade. E não é o facto de ser autóctone ou não ser autóctone da função humana. O que nos interessa a nós é a colocação em espaço urbano de plantas que comprou a planta. Por outro lado, queria só aqui acrescentar uma notazinha. Nesta fase dos acontecimentos, onde, eu já estou nisto há quase quarenta anos, a evolução foi muito lenta, muito lenta. E quando demos um passo gigante que teve a ver com o acontecimento, como vemos Portugal e, especialmente em Lisboa, que avançámos muito. Depois, por hoje, nos vinte anos seguintes, ou nos vinte anos seguintes, começámos a recadir. Foi o momento em que as cidades se modernizaram e consideraram a planta como uma parte essencial no crescimento da cidade. Não nos interessa, nesta fase, se a planta vem de fora ou se é produzida pelo nosso vizinho. Claro que no exercício de racionalidade, se puder ser produzida pelo nosso vizinho, vai, com certeza, ficar má barata. E, conseguindo, poderá haver mais obras porque a disponibilidade do dinheiro é a mesma. e, portanto, neste momento, o que me interessa, a mim, em termos de discussão, é se as plantas se adequam ao espaço ou não. Estamos nesta fase da aprendizagem ainda. E, portanto, este encontro produzido pela Associação Portuguesa de Porto do Antônio, é a primeira vez que eu estou a conversar com pessoas de diferente tempo, e é fundamental até para que as leis que são emitidas pelo ICNF e pelo Estado, pelo governo, tenham algum enquadramento e tenham uma lógica e que sejam implementadas como devem ser. Porque leis que não têm capacidade de serem implementadas não são leis. Mas podem pôr, na marginalidade, pessoas bem intencionadas. Porque hoje lembram-se, sei lá do que, a vinha virgem não se pode plantar. Imaginemos que eu tenho quatro, cinco ou seis anos de investimento a fazer um milhão de vinhas virgens e ninguém se preocupa, está logo desgraçado, fez um milhão de vinhas virgens, com boa fé. E hoje não se pode comercializar. Existem situações destas. Ao nível da atividade virista, são precisas de ter em conta. E na cidade, o que me preocupa a mim, essa planta é adequada para aquela solução ou não é? E nesta fase, o que me preocupa é isso. Agora, se ela vem de Espanha, se ela vem de França, se vem de Itália, isso é uma homenagem. À medida que elas vão aparecendo, o mercado automaticamente vai tendencialmente produzir. O problema é que nós que estamos a produzir plantas, e eu sou quase exclusivamente produtor, nunca sabemos o que é que vamos vender. O meu negócio são plantas já aceitáveis para o espaço urbano. Já não se podem fazer jardins urbanos com pauzinhos de dois metrinhos de altura e com a grossura de um dedo. Isso era no século passado, no milénio passado. Hoje, a cidade quer uma planta que não quer estar quarenta anos à espera que a planta lá chegue. E é muito mais fácil conduzir essa planta com uma boa forma e estar saudável num viveiro. E quando vai para o espaço urbano, está feita a obra. Dois anos depois, aquilo está como sempre lá estiver. Agora, o que é necessário é aprender também a plantar as plantas, a cuidar as plantas, a carregar as plantas, a descargar as plantas. Toda essa lógica, nesta fase, o que me interessa a mim é definir estes conceitos. As plantas para a utilização do espaço urbano, sejam elas autóctones ou não sejam. E uma base de discussão de todas as leis feitas para produzir a usuração que punho ida à utilização de plantas, é, a meu ver, o mau serviço que se apresta a tudo isto. É errado. O erigron, aquela erva inofensiva, que dá uma florzinha ao mau moqueiro que aparece, é relevante sobre o culto norte, que está dentro da lista das plantas invasoras. Isto como é, são muitas mais. Tenho visto. Obrigada, Genela Deslau. Eu não sei se o Cláudio Gaspar... Eu gostava... Se alguém quer acrescentar alguma coisa... Sim, gostava, se fosse possível, de complementar um pouco... Eu ia dizer se alguém queria complementar. Relativamente ao que estamos a falar, parece-me que estamos a andar um bocadinho para trás. Porque na Lusoflora chegámos a um consenso unânimo dos participantes, que o problema não eram as autótonas e as exóticas, mas sim as invasoras e as que não têm potencial invasor. E, portanto, agora parece-me que estamos a andar para trás outra vez de uma discussão que é uma discussão já muito antiga da história das autótonas. O que é importante aqui é ter alguns conhecimentos agronómicos, que eu acho que falha muitas vezes ao nível dos projetistas. E saber, ter conhecimentos e saber se aquela planta se adequou ou não àquele local, se adequou ou não àquele solo, se adequou ou não àquela comportação. E, portanto, era importante, se calhar, percebermos que a agronomia é uma ciência de base para depois para a aplicação das plantas. E parece-me que falta um pouco isso. A história das exóticas e das autótonas, para mim, é completamente estéril. Das invasoras, sim. É preciso ter cuidado com os países com potencial invasivo. Mas, se voltarmos aqui para trás no discurso das autótonas e das exóticas, parece-me que estamos a andar anos para trás. O que temos aqui em cima da mesa é um problema de plantas invasoras que devem ser aplicadas com muito cuidado ou não aplicadas. E, depois, todas as plantas poderão ser aplicadas, desde que usam a função de um hotel legislador e bem, e que se adequem economicamente ao local. Que eu já tive, infelizmente, também algumas histórias, como todos nós, de ter de ir a tribunal ser testemunha, porque foram postas plantas que morreram todas, estamos a falar de 35 mil pachissandras, debaixo de uns carvalhos com 10 centímetros de papo. E, depois, claro, não havia sombra para os pachissandras. E, portanto, aqui quem devia ir para tribunal devia ser o construtor contra o arquiteto-paisagista e não, ao contrário, o dono da obra contra o construtor, que as plantas tinham morrido todas. Mas isto acontece. Isto acontece com muita frequência. E não estamos a... O problema não é da planta, o problema é da má utilização da planta. Eu acho que não há plantas boas nem más, porque as exóticas aqui são autóctones do outro lado qualquer. Portanto, esse discurso, eu acho que devíamos, para dar um passo à frente, devíamos falar plantas adequadas ao local, para isso temos de ter conhecimentos agronómicos, e depois de ter cuidado com as plantas invasoras. Eu gostava desta chega para a conversa poder ser um bocadinho mais... Claro, claro sim. Ter perspetivas de futuro. Muito obrigada. Eu gostava também de juntar aí mais algum comentário a isso. E relativamente a esta questão, é como disseram, as exóticas são autóctones em algum lado, até as próprias invasoras são autóctones na sua terra. A questão é o local onde se pode utilizar, e onde é que elas não vão causar problemas. Mesmo no caso das autóctones, há algumas que se calhar usadas em espaço urbano, e como referi hoje na Irlanda de Eslal, vão causar problemas, ou porque largam substâncias que causam alergias às pessoas, os polens. Há muitas que, para utilização em espaço urbano, têm sobretudo a ver com o que é que se adapta ao local, e se, mesmo adaptadas ao local, elas não vão trazer inconvenientes para as pessoas, nomeadamente aí hoje a questão das alergias. Esta pergunta que foi feita aqui sobre a presença dos espaços verdes, os espaços verdes, encarando como parques e jardins, claro que têm um objetivo determinado, que é fruição pelo cidadão, e aí, claro, tem de se usar a planta que estiver adaptada para aquela situação. Não vamos pôr... Podem ser plantas autóctones, mas se estiverem cheias de espinhos, não vamos pôr aquilo para as pessoas andarem a passear pelo meio, atravessar silvados ou coisas assim do género. Portanto, na que tem utilização humana direta, é lógico que tem de ser feita uma adaptação diferente. Agora, a questão aqui da pergunta de utilizar, para a continuidade dos ecossistemas regionais, o que é que seria melhor para a biodiversidade, aí eu vejo pelo que se refere aqui a questão dos baldios. Porquê? Porque há espécies para manter o contínuo natural e as espécies poderem progredir, e sobretudo em áreas urbanas grandes poderem atravessar algumas. Há, por exemplo, espécies da fauna, e eu falo sobretudo de pequena fauna, que estão diretamente ligadas a algumas plantas. E aí, se houver terrenos baldios onde existem algumas plantas dessas, se calhar elas aproveitam e progredem por aí, se calhar não aproveitam da mesma forma um jardim onde não tenham nenhuma planta da qual normalmente se alimentam ou que lhes sirva de abrigo normal. São duas questões diferentes aqui que estão, e esta pergunta ia buscar as duas questões diferentes. Mas isto tem a ver com a utilização dos corredores verdes e tudo isso. O arquiteto Ribeiro Telles ao falar dos corredores verdes, não eram só os corredores verdes do jardim, de manter os jardins, eram aqueles que faziam um contínuo biológico que permitia que, mesmo nas áreas urbanas, houvesse determinadas espécies que pudessem aproveitar, e utilizar aqueles caminhos para percorrer e contactarem com os seus semelhantes. Portanto, estes aspectos são duas versões um pouco diferentes da vegetação dos espaços urbanos. Como eu dizia, não é propriamente a minha especialidade, mas acho que aqui podem surgir estas duas vertentes e também penso que os arquitetos paisistas também normalmente estão alerta para esse aspecto. Muito obrigada, Engenha Palcarpo. Eu vou passar então, se calhar, à pergunta seguinte. Já percebemos que isto vai... Há aqui muita coisa a ser debatida. Ai, agora perdi a pergunta. Esta pergunta é um bocadinho diferente. É do Pedro T, que diz que a exploração de espécies exóticas para fins comerciais está prevista no Crédito Lei. Aliás, tem um artigo só para isso, que é o artigo 5º, tem a ver exatamente com a questão do licenciamento para detenção, cultivo e criação de espécies exóticas, que é dirigido aos jardins, botânicos, às estufas, viveiros, hortos, lojas de plantas, as lojas de animais, aquários, portanto, todos aqueles que são detentores com fins comerciais científicos ou pedagógicos. Não é a pessoa que tem esse plantinho em sua casa, ou tem um animalzinho em sua casa, exclusivamente. Não. Quem tenha fins comerciais ou científicos ou pedagógicos, portanto, que tem uma estrutura já montada para a utilização de espécies exóticas, Então, sim, faz um licenciamento, nós temos um formuláriozinho, a pessoa põe os seus dados, faz-nos o pedido e são licenciadas, que permitem ter também um panorama de onde é que as diferentes espécies, e para aquelas espécies mais corriqueiras, por assim dizer, não é uma coisa problemática, mas para, por exemplo, alguma espécie que de um momento para o outro possa começar a dar sinais de invasibilidade, como aconteceu com a cortadéria, que inicialmente não tinha problema, aliás, na legislação, quando saiu a legislação de 1999, já havia cortadéria celuana em Portugal, mas não tinha sido identificada como problemática. Portanto, entretanto, já foi, e é importante que se saiba onde é que há determinadas espécies que possam começar a dar problemas, se tenham uma ideia generalizada por onde é que andaram, mas é um licenciamento que se faz, neste momento apenas está a cobrar taxa, nenhuma por esse licenciamento irá ser cobrada, mas quando sair a portaria que define a taxa, até agora não está, estão milhares já de lojas, supermercados, há imensas entidades licenciadas já para este efeito. Obrigada, Ismael Palcato. Não sei se mais alguém quer dar alguma chega aqui a esta pergunta, se não passo à segunda, que é exatamente sobre a cortadéria. Só uma coisa, aqui a pergunta, com quem falar? Nós temos um endereço de e-mail exatamente para estas questões, que se chama exóticas, sem acento, exóticas, arroba, icnf.pt, podem-nos contactar através desse endereço. Ok, muito obrigada. Temos agora aqui também uma pergunta da Elisabeth Marchante. Várias espécies exóticas têm alterado o comportamento ao longo do tempo, devido a alterações climáticas e ambientais, introdução de espécies novas, por exemplo, de exportores ou polinizadores, como é o caso da cortadéria suluana, que inicialmente esteve quieta e que não é ainda fácil prever com segurança qual o comportamento de espécies introduzidas. Ou seja, as análises de risco podem não ser suficientes para prevenir problemas de invasão futuros? Neste contexto, não seria preferível o uso de espécies autóctones e as exóticas já introduzidas sem comportamento invasor? Não sei quem é que quer responder a esta pergunta. Eu que conheço a própria Elisabeth Marchante, que é uma especialista nesta área. Então eu podia só aqui, não é bem responder, mas é uma reflexão. Há uns anos atrás, espero que essa prática tenha alterado, mas tenho a impressão que não, vi várias empresas, suponho que são empresas, de manutenção de espaços verdes, limparem taludes e coisas do género. Já não vou falar daquela questão de irem com o roçador a cortar a erva mais daninha, ou o pé da árvore e matarem a árvore por causa de uma planta, enfim. Essas coisas todas, todos sabemos, mas vi com muita frequência cortarem tudo à volta, nomeadamente plantas de regeneração natural da nossa flora autóctone, para deixarem a cortadéria. Porque é mais bonita, é grande, tem aqueles ponachos e portanto, enfim, aquilo é que é uma planta de jardim. E portanto, há realmente aqui algumas questões, todos nós, por isso, este webinar, que já vem na sequência de um da Luz ou Flora, e que tem tudo para continuar e para continuarmos e realmente começarmos a melhorar aqui um pouco o nosso trabalho em conjunto. Este trabalho em conjunto também tem que ser feito junto com quem tem responsabilidades, coisas, não só técnicas, mas essencialmente políticas, sobre o que é que é esta, o que é que são estas espécies. Como é que se pode dar formação a alguns jardineiros que, bem intencionadamente, não tenho a pequena das dúvidas, quando cortam o mato e deixam a cortadéria, acham que estão a fazer bem, quer dizer, não estão a fazer aquilo para propagar, não é? Para fazer, pronto. Mas há ali um conjunto de formação que nós temos que passar. E essa formação, julgo que temos que, todos nós juntos, fazê-la de uma forma muito intensa. Fazer chegar à população que o chorão, não é? Que é outra das questões, não segura os taludos, como tantas vezes vamos dizer, que a cortadéria não é uma planta bonita e ofensiva, que, sei lá, um conjunto de outras, já não vou falar do jacinto aquático, que essa coisa já passou, mas há uns anos atrás, esqueço, 10 ou 15 anos, os jardins de água tinham que ter o jacinto aquático e depois foi o que se viu. E, portanto, há também aqui um papel que eu acho que é importantíssimo, todos nós, a Associação Portuguesa de Arquetes de Paisagistas, a Associação Portuguesa de Protetores de Plantas, ICNF, através da divulgação, que, por exemplo, que é a Teresa que tu tens feito em várias coisas, de deixar muito claro o que é que são as espécies invasoras. Mas deixar muito claro, quer dizer, que todas as pessoas que trabalham nestas áreas saibam de cor, pelo menos as 10 ou 15 que não podem estar, porque tem esse, e acho muito bem que, e o José Augusto Martins tem recentrado bem essa questão, que não é bem a discussão já sobre autóctones ou exóticas, há contexto para todos, é preciso é saber qual é que é o contexto, há também uma legislação que também boa ou má existe, obviamente até o Paulo Carmo disse que claramente é uma legislação que pode ser melhorada, tudo isto está em aberto. Agora, há coisas que não podemos, há lineares que não podemos ultrapassar, não é? E esse linear acho muito bem que nos foquemos na questão da invasora. É um tema, está marcante, a questão, por exemplo, que o Engenho das Legislação estava a introduzir, do Erigeron, é ou não é? Como é que se faz essa delimitação? Portanto, gostava muito, por um lado, de fazer aqui um apelo que todos nós nos uníssemos para, dentro das nossas férias de influência, dissessemos claramente quais é que são as espécies invasoras, à população, eu sei que estão nos sites, eu sei que estão na lei, eu sei que qualquer interessado consegue saber, mas ao contrário, como é que nós conseguimos passar esta informação, digamos, dos nossos sites e do sítio onde estão para fazer chegar isto, não é? Como é que fazemos chegar, se calhar a todas as juntas de freguesia, por exemplo, não é? E agora tem, muitas delas têm muita delegação de competências e pessoas que depois subcontratam para jardineiros, como é que fazemos chegar a isto? E, por outro lado, quais é que são os critérios técnicos e científicos que fazem com que uma espécie seja invasora, quantos anos é preciso esperar e como é que se entra aqui o princípio da precaução na utilização de determinadas espécies? Portanto, como digo, não era uma resposta, era deitar a astra para a fogueira. Não sei se mais alguém quer dar algo. Eu gostava de comentar esse assunto. Eu, para além de produzirmos plantas, acompanho muitos jardins. Falo com muitos arquitetos paisagistas e não só fazemos o fornecimento, como nos apercebemos da evolução dos próprios jardins. E, ao contrário, nós também trabalhamos com outras plantas, para além das autóquias. Não são produzidas por nós, mas estamos num país muito pequeno e o nicho tem sido dez anos complicados em que muitas vezes tivemos que recorrer às plantas ornamentais, digamos assim, porque muitas vezes estão mais adaptadas a determinadas situações, nomeadamente em situações de jardins, com sistemas de rega ou em situações mais controladas. Mas o que eu queria dizer, basicamente, é que o que me apercebo nestes últimos anos é que há espécies que nitidamente têm comportamentos invasores. E essa perceção é identificada quem está no jardim no dia-a-dia. Há uma espécie que agora está muito na moda, que se produz em grande quantidade, que não é uma invasora, mas que provavelmente em pouco tempo vai ser. É esse tipo atenuíssimo. E é uma espécie que tem um caráter invasor, de certeza, mas ainda não é. Portanto, e há outras espécies, nomeadamente, e há também plantas autóctones. Eu próprio no Viveiro temos vários canteiros e há plantas que não são, por exemplo, da região de Lisboa e também têm comportamentos invasores, mesmo elas próprias serem autóctones. Nesse caso até pode ter interesse porque cria também a própria regeneração. Mas, nomeadamente nas exóticas, acontece isso. Há espécies, quase de certeza, aqui em pouco tempo, vão ser consideradas invasores, mas neste momento ainda não são. porque também não desconheço os critérios. Ou provavelmente, se uma pessoa consultar em Espanha, sabe-se, ah, em Espanha já foi considerada invasora. Nós vamos sempre um bocadinho a correr atrás do prejuízo e não antecipamos esse problema. Obrigada, Filipe. Não sei se alguém tem aqui... Engenheiro Legislativo. Eu queria. É que aqui ainda muitas... Eu quero dizer qualquer coisa. Os meus cabelos brancos já me estão licenciando para dizer coisas. Só a engenharia Filipe Soares. As plantas que faz notificação seminal são todas elas invasoras, libertam sementes. Não são invasoras. Não são invasoras. Não são invasoras. É o fato de ser autóctones que tira... Não, 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 não. Não são invasoras. Não são invasoras. Tanto me faz eu pôr uma era de multiplicação vegetativa como de semente, que ela vai ser... Vai crescer por onde não se deixarem crescer. Agora, põe-se aqui a um outro problema mais complicado ainda. Ainda há pouco falava-se dos baldios. A espécie, para colocar os baldios, não sei o que é que eu vou fazer a questão, é sobretudo a espécie humana. O problema que nós vivemos nos baldios, na terra, no monte, é que o homem foi retirado do monte. As atividades agrícolas que o homem desempenhava aí, elas hoje não estão lá porque o homem não está lá. O grande conservador, e por isso temos fábrica. E aí se juntarmos, aquilo que é regredir em termos tecnológicos, tudo o que eram os meios tecnológicos, nós tínhamos à disposição para controlar as invasoras, as pragas, as doenças, estão a ser retirados do mercado por princípios que são completamente, e a meu ver, de uma falta de conhecimento. A forma de controlar as portadérias não é cá com motosserra, nem com gadanheira, nem com coisa nenhuma. Existem herbicidas específicas que só atacam gramíneas. Existem herbicidas como, por exemplo, o garlom, que só mata a silva, o tojo, a giesta e por aí fora. Não ataca as gramíneas. Portanto, e esses elementos tecnológicos têm sido retirados, estão a ser retirados na totalidade, da mão do homem que tem por responsabilidade conservar a paisagem. Nós, não sei como é que nos ainda é permitido usar o computador, porque na agricultura estamos a retirar tudo. O homem vai ser obrigado a andar dessa solinha no monte, a tirar um bocadinho de tojo aqui, um bocadinho de tojo ali, porque os meios tecnológicos, é assim que ele chama. O que é que faz falta nisso? Saber o tecnológico. Há algum curso, há algum governo, que fez uma formação específica para aplicadores de produtos fitossanitários. Nego-me a dizer fitofarma. O fitofarma deixa de fora os herbicidas. Os herbicidas não estão na utilização dos fitofarma. Porque o herbicida não é um pharma. De acordo com a língua grega, o latim, o pharma convém do grego. E quer dizer tratamento. Um herbicida não está a fazer um tratamento. É como um saconete. Faz uma limpeza. É higiênico. É sanitário. Portanto, todos estes produtos, nós estamos hoje, vivemos da produção de plantas, da conservação das plantas, e queremos mandar para a cidade as melhores plantas, sem brocas, sem isto ou aquilo. Hoje, para matar a broca, tem que ser como um pauzinho, sei lá. O broca, anda cá, quer para andar com o pau na cabeça. Porque os produtos são-lhes todos retirados. E isso é necessário fazer aqui uma inversão. Então, as escolas é que o podem fazer. As universidades têm a obrigação de fazer. E as instituições de Estado têm a obrigação de olhar para isto com alguma capacidade de ver. Porque senão, qualquer dia, o homem não está no campo. Se for esse, o desejo, a lógica está bem aplicada. Pode passar a bola. Muito obrigada. Muito obrigada. Se não houver mais ninguém a querer falar sobre isto, passamos. Agora é só um comentário que eu acho que vem muito de encontro àquilo que foi aqui dito, que diz a Maria João Lemos, que é exatamente o importante é mesmo analisar o terreno e as suas condições. E acho que estamos todos um bocadinho de acordo com isto. Depois passa aqui a esta pergunta. Eu queria só aqui acrescentar uma coisinha. Quando há bocado se falou nos baldios, não estávamos a falar de terrenos baldios nos campos. A pergunta tinha a ver com baldios em espaço urbano. Aqueles terrenos que não estão utilizados e que não são jardins, nem nada, são terrenos um pouco expectantes. Exatamente. Até a construção imobiliária avançar normalmente nessa situação. Mas era nesse sentido que a pergunta falava em baldios, era baldios em espaço urbano. Nesta questão da utilização das espécies exóticas, invasoras, nós temos espécies autóctones que chamávamos infestantes. São espécies que entram no espaço de outras, não vamos chamar invasoras porque guardámos o termo invasoras para as exóticas. Nós tínhamos espécies infestantes e isso assim. Em relação às exóticas, há lugar à utilização. Obviamente que há lugar à utilização, senão, coitados, andávamos a passar fome. E mesmo para outras finalidades que não alimentar, o importante em relação às exóticas era, exatamente, antes de se começar a utilizar novas, aquelas que nós cá temos e que já vimos que não têm problemas, as utilizam sem entrados. As que causaram problemas passaram para a lista das invasoras. Poderá às vezes ter havido alguma má classificação de um lado ou do outro, haver alguma que seja problemática e ainda não esteja na lista, e alguma que está na lista e que se calhar não é problemática ou é só problemática em alguns lugares. Isso depois tem a ver com as utilizações e o facto do território também não ser todo igual, não é? Se calhar uma coisa que causa problemas no Algarve, porque tem umas temperaturas mais elevadas, se calhar não causa no Mingo ou coisa assim. Mas, em relação às invasoras, há opções diferentes e a utilização de exóticas. Nós, em Portugal, temos, neste momento, o sistema da lista negra. Portanto, a lista de espécies invasoras é uma lista negra, são as espécies que são poderosas. Há países que começaram com as listas negras, mas como há sempre espécies novas a aparecer, passaram a utilizar outro sistema, aquele da lista branca, que é fazer uma listagem de plantas que já foi visto como não tendo problema. Essas são permitidas. E se se quiser colocar mais espécies na lista branca, faz-se uma avaliação de risco. Se não tem problemas, é colocada na lista branca e é mais uma espécie, ou duas ou três, seja lá o que for, que se passam a poder utilizar. Isto nas plantas, se calhar, não é tão sensível, mas, por exemplo, nos animais é muito. Nós temos o exemplo daquelas tartaruguinhas de aquário, que têm causado problemas, porque as pessoas as libertam, começam a estar muito grandes, e libertam-nas nos rios, e elas comem tudo o que mexe, inclusive a patos, e passaram a ser proibidas essas espécies. A seguir, o mercado saltou para outras espécies que ecologicamente são praticamente iguais, só que não estavam nos circuitos comerciais. Portanto, esse é o efeito das listas negras. Muitas perguntas ainda, e que vão de encontro... Acho-me só de fazer um apontamento... Um minuto. Tenho muitas perguntas. Temos um minuto. Sra. Engenheiro, Sra. Engenheiro, falando de animais vinhos, o ICNF tem constantemente soltado aqui na minha região águias. O último pica-pau, havia árvores que eu não tratava, porque tinha pica-pau. Nunca lhes pus coisa nenhuma a matar a broca, porque os pica-paus iam comer a broca. O último pica-pau foi morto aqui a 10 metros da janela de onde eu estou por uma águiazinha, que as águias não têm a comer, anda-se a soltar águia. Portanto, tem o ICNF, ele próprio, também de forma um pouco infantil, solta animaizinhos, que são giros animaizinhos. Diz que é que aquilo que os animais... Está a afastar um bocadinho do tema deste... Não, só uma questão. Estamos-nos a afastar um bocadinho. Eu tenho aqui muitas perguntas. Eu tenho que conversar com as delas de lá. Deixe-me só, para não ficar nenhuma pergunta por responder, depois conversam os dois, está bem? Exato, exato. Desculpe lá. Mas a minha função aqui é um bocadinho grave. Uma pergunta do Ricardo Sanches. E se todas as plantas exóticas só fossem utilizadas em último caso, não haver alternativas autóctones, e apenas as que não tivessem capacidade de reprodução, ou seja, sem flores ou frutos? Para mim, uma coisa é bonita se funcionar. Plantas que causam alergias, cheiro intenso, necessidade de rega, folhas, frutos que entopem a canalização, não me são bonitas. Ou seja, a maioria. Isto é aqui uma posição mais extremada. Não sei quem é que quer responder. Eu podia responder rapidamente, mas já cozinha este plástico, se calhar funcionava com essa posição. Não sei se alguém quer dar aqui alguma, complementar aqui. Eu podia acrescentar que a minha primeira intervenção, que eu a pronunciei clara, são conceitos diferentes. Eu acho que as plantas ornamentais, não autóctones, digamos assim, muitas vezes estão mais adaptadas a determinadas situações, a jardins, em situações mais controladas. Eu próprio, muitos projetos, tenho clientes que me pedem um aconselhamento, por exemplo, a nível de canteiros, numa casa, tenho um realvado, o que é que eu ponho à volta? Eu não aconselho no uso das plantas autóctones. Agora, se tiver um espaço próximo, quer fazer um jardim silvestre, mais um quadrado com o natural, aí as espécies autóctones estão muito mais adaptadas. E o conceito do jardim silvestre é também muito diferente do que aquilo que temos, a nossa ideia de um jardim. Fazer um jardim de plantas autóctones é preciso estarmos preparados para que tenhamos um jardim seco. Um jardim seco, nem todas as pessoas estão preparadas para isso. Porque as plantas autóctones, efetivamente, para resultar, usam muito menos água ou mesmo, rarquicamente, temos que controlar muito. É enganado. Pode é que consigamos ter uns resultados. Na minha perspectiva, na experiência, eu tenho pouca experiência e só tenho 10 anos disto, e no espaço, e naquilo que tenho participado, essa é a minha ideia em relação a isso. E, portanto, é uma questão de conceito. Há o jardim, mais tradicional, mais verde, mais controlado, que tem um determinado de espécies que são mais vocacionadas para isso. Sem dúvida nenhuma, com mais explorações, mais prolongadas, e depois há um jardim silvestre de continuidade com a natureza, uma coisa mais silvestre, com menos manutenção, com menos água, que é outro conceito. E isso é uma questão também de gosto, todo o critério, e cabe a cada um de nós, se qual é aquilo que mais silêncio ficou. Alguém quer complementar aqui esta resposta? Ou posso passar? Eu, mas vou ficar calado. Há uma questão na utilização de espécies exóticas. Às vezes são para a produção de fruto, portanto, é difícil estar a utilizar uma planta que já não possa produzir fruto, se o objetivo é exatamente esse. Portanto, desde que se avalie previamente os riscos associados à utilização daquela espécie e que não haja risco associado, assim, há condições para a utilização dessa espécie. Portanto, tem de ser, é sempre avaliado o risco que possa estar inerente. Tendo de pensar que existem as condições atuais e que estamos num panorama de alterações climáticas, que a situação pode mudar daqui para o futuro com muita facilidade. Neste momento temos de ser um bocadinho bruxos para antever o futuro, mas temos sempre de guardar uma certa margem de segurança. Mas há lugar à utilização de diversas espécies. E às vezes, mesmo uma espécie que já foi trabalhada, mas um híbrido que não produz semente, pode às vezes, por via vegetativa, causar problemas também. Depende das espécies. Isto é tudo, é cada cor-se-o-paladar. Como se costuma dizer, há variações enormes sobre as espécies, as situações, a disponibilidade de água, as temperaturas. É um mundo. Por isso é que ninguém tem verdades absolutas sobre isto. Vamos então passar à próxima pergunta. Está bem? Filipe Pereira, eu gostaria de saber a opinião dos elementos do painel, pois todos sabemos que a vegetação não tem de cumprir a petidão e a função, mas ao nível da manutenção dos espaços verdes, ou mesmo nos eixos arbóreos, continuamos a ver existência de norte a sul de podas radicais, neste caso, sejam elas autóctones ou cultivares, o que ainda não se fez nada em relação a este tipo de manutenção da vegetação. Este aqui acho que é um ponto muito importante, não sei quem é que quer começar por responder. Tem que ser eu outra vez. Claro que tem que ser eu. As podas radicais são fruto de uma má utilização do projeto. Se me meterem à porta de casa numa rua de 6 metros de largura ou um plástico, claro que é que eu tenho que ter feito uma poda radical. E a poda radical vem na sequência daquilo que se fazia nos jardins clássicos, que eram as tutiárias arobóticas. A gama de produtos para serem usados em paisagismo urbano era muito diminuta. No início de 1900 não havia assim tantas espécies como existem hoje. Portanto, o que havia à disposição, nomeadamente em Portugal, era o que resultava dos bebês florestais. Eram os plátanos, eram os chocos e pouco mais havia além disso. Claro que essas plantas crescem muito e têm que ser intervencionadas se não partem aos ramos e caem em cima das pessoas. Os plátanos que estão nas cidades e os plátanos adultos que estão nas cidades é correto que lhe reduzam a copa. Há muitas maneiras de reduzir a copa. Pode ser reduzido gradualmente ou pode ser reduzido de uma maneira total num momento em que já cresceu tanto que tem que ter uma poda radical. Mas os plátanos eram sempre conduzidos de forma sistemática. Não há outra alternativa. Porque senão aquilo cai. Apareceram algumas imagens nomeadamente em Coimbra de umas árvores que caíram por cima de uns carros e tal. A cidade confronta-se todos os anos com isto. Há um discurso que não se pode intervencionar as cidades mas depois quando a árvore cai ai, 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 que árvore caiu. É claro que as árvores crescem e o dia vão cair. Algumas vezes a única forma correta de ter intervenção na necessidade de coisar é conduzidos. Lá que existem pessoas são formadas para fazer podas mais artísticas mais certinhas mantendo mais ou menos o custo da árvore iluminado mas isso são trabalhos caros e algumas vezes os donos levados sejam as camas sejam particulares não estão disponíveis para isso. Tenho dito a ser rapidinho. Alguém quer complementar aqui esta... Sim, Tereza. Gostava. O Enxerdo Ladislau disse que são erros de projeto queria dizer que são erros de instalação porque bom seria que fossem erros de projeto quer dizer que tudo teria projeto e nós sabemos que não é assim mas eu compreendo perfeitamente a ideia e estou globalmente acordo. Eu globalmente acordo. Na verdade isto depende-se também com aquelas questões que estávamos a falar acho que já todos sentimos que a questão tem a ver com o contexto e as perguntas anteriores e estas são boas porque se estamos a fazer um jardim de sombra no interior de um apartamento a liberdade criativa pode ser total e a liberdade de utilização de material vegetal pode ser escassa em função das espécies. Estamos a recuperar um jardim histórico é uma coisa estamos a fazer uma praça urbana é outra estamos a fazer o enquadramento de uma via é uma outra coisa estamos a fazer uma intervenção de recuperação de restauro ecológico é outra e portanto o que nós como projetistas o que gostaríamos de ter era uma por um lado uma diversidade de soluções que respondam àquilo que nós queremos do ponto de vista da concepção sim ouvem sim 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 ok e portanto o que nós queremos ter é em função do do projeto e da obra e da manutenção não é? porque um arquiteto paisagista nunca consegue ver as coisas ou não deve julgo que não nenhum arquiteto paisagista vê isto separado a gente sabe que trabalha com o vivo e o vivo mexe não é? e como disseram muito bem portanto nós temos que pensá-lo quando ele é pequenino quando ele cresce quando ele eventualmente até tem que ser substituído e pensar nesta perspetiva de ciclo nós essencialmente precisamos muito destas parcerias com os produtores de material vegetal muito isto é uma relação se calhar bionífica numa primeira fase entre projetista e portanto quem escolhe e quem tem o material depois obviamente também quem mantém e aqui entra muito bem esta pergunta deste nosso colega amigo que seja sobre esta questão portanto é a mesma situação que se punha há bocadinho com aquela história de deixar a cortadéria e cortar o resto tem que haver formação a este nível isto tem que ser encarado de uma forma muito profissional vou só recordar um número que aliás falámos nele lá em Santarém que é fruto de uma tese de doutoramento portanto a ciência eu cito muitas vezes da Ana Luísa Soares nossa colega arquiteta paisagista professora do Instituto de Agronomia que em contas de euros sobre os custos de uma árvore urbana de uma boa árvore urbana entre os custos as várias questões da rega da manutenção dos seguros dos programas de gestão e de administração enfim até dos eventuais danos e os proveitos ligados a aspectos mensuráveis e portanto quantificáveis em termos de energia retenção da água valorização imobiliária do sítio onde se implanta enfim ela fez esta comparação muito bem feita e chega à conclusão que o retorno de uma boa árvore urbana e agora focando-nos nesse aspecto é de cinco vezes ou seja nós gastamos um e ela dá-nos cinco isto é notável quer dizer é notável acho que não há investimento nenhum urbano que tenha este retorno agora precisamos disso exatamente de por um lado a administração dizer que a árvore urbana não é como as crianças mais pequeninas fazem e às vezes nem elas um pau e uma bola em cima não é? mas ela já um bocadinho referiu um aspecto que me parece importante é a questão das raízes que não é? não se pode conhecer só o tronco e a copa tem que se conhecer o sistema tem que se conhecer o espaço tem que ser as necessidades tem que se conhecer esse equilíbrio entre o material vegetal e mesmo nós arquitetos paisagistas precisamos de ter essa proximidade cada vez maior com os produtores e eventualmente até sermos elucidados porque ninguém sabe tudo não é? portanto em conjunto é que fazemos o nosso melhor e depois passarmos essa informação para o cliente seja o cliente da obra seja essencialmente o cliente da manutenção assim contas rápidas um jardim custa digamos um jardim custa dez vezes ou melhor dizendo em cada dez anos o jardim custa outra vez o mesmo quase a manutenção não é? depende disto obviamente dos parantes que estamos a falar mas a manutenção é muito mais cara do que a construção e portanto nós temos que pensar não só como lá pomos a planta agora mas como é que ela fica daqui a dez a vinte a trinta a quarenta e cinquenta anos e portanto precisamos dessa diversidade desse acompanhamento e dessa visão global e passa a bola agora vou fazer mais uma pergunta e também não vamos ter tempo para muito mais eu vou aqui esta pergunta depois vamos ver quem é que quer responder que é qual é o estado de investimento por parte dos produtores no que respeita ao desenvolvimento e melhoramento genético de plantas da flora portuguesa qual o verdadeiro potencial comercial por parte dos viveiristas digo isto porque sou arquiteto paisagista e há um grande entusiasmo em usar novas espécies mais resilientes em contextos urbanos e seguindo a tendência mais ou menos global em usar plantas num estilo mais que é tudo ou Dan Pearson numa tentativa de replicar a natureza quem é que quer responder a esta é esta pergunta eu posso comentar no ponto de vista da nossa produção o melhoramento das plantas autóctones parece um pouco contraditório não é a nossa ideia não é a nossa ideia não é a nossa ideia porque o que acontece tem tido às vezes surpresas interessantes que é muitas muitas saídas de campo que fazemos identificamos espécies que às vezes achamos que encontramos ali algo muito interessante e depois fazendo uma pesquisa muito rápida apercebemos que essa espécie já foi já é produzida em algum sítio ou seja eu próprio já tive muitos contactos de outros viveristas ou breeders australianos ingleses que trabalham com a genética da flora de Portugal digamos assim ou já tive contactos em que me propuseram esse tipo de de ideias ou seja tentar identificar as espécies autóctones que eles depois possam transportá-las para o laboratório e melhorá-las mas do ponto de vista do interesse na flora autóctone é um aspecto que nós temos vindo sempre a tentar implementar a ANA neste momento hoje estive a fazer um novo plano do que vamos propor o próximo ano e muitas vezes nós estamos permanentemente a propor a propor nós próprios a fazer espécies novas muitas vezes temos projetistas que nos solicitam que gostavam de experimentar isto e nós se tivermos a possibilidade de recolher essas sementes no campo nós avançamos por iniciativa própria e com em flexibilidade com o projetista para produzir essas plantas e o que é interessante do ponto de vista da produção de plantas autóctones é isso mesmo a capacidade de podermos reproduzir uma paisagem de as pessoas identificarem espécies potenciais tanto o viveiro ou o próprio projetista ou quem seja eu gostava muito de tentar de usar estas espécies ou reproduzir esta paisagem e eu acho que nós neste momento temos essa capacidade isso é o que torna interessante e que permite no fundo transformar um jardim numa coisa um pouco mais natural e é um pouco a tendência desses autores do Pietro, Dolfo e outros autores que tentam na realidade através de plantas autóctones e não só também ornamentais reproduzir esse aspecto mais natural do jardim Ok não sei se alguém quer acrescentar se não passo aqui à pergunta seguinte o Cláudio Gospar não é bem uma pergunta ele diz que é biólogo estou a realizar uma tese na área da ecologia urbana e estou interessado em obter mais informação e literatura sobre áreas verdes estão de áreas verdes e espécies utilizadas em Portugal como alguns trabalhos que foram citados se alguém estiver disponível para lhe transmitir alguma informação eu peço que se calhar se há papo que puder ou se alguém quiser responder dar algumas dicas ou se depois enviar um mail com algumas com algumas alguns trabalhos que ele poderá consultar não sei se acho muito bem Teresa sim ia dizer isso estamos completamente disponíveis para ajudar na medida do que possamos fazer e contactar outros outros colegas até porque esta ligação entre a biologia e a arquitetura paisagista tal como outras áreas de saber é fundamental portanto muito interessados e disponíveis portanto se o Cláudio quiser enviar aqui o seu e-mail depois a APAP entrará em contacto com ele para lhe referenciar algumas obras eu já pôs aqui não sei se vamos então aqui estamos quase a ter que fechar o painel ainda temos aqui resposta a mais algumas perguntas temos aqui a Karina Azevedo que faz aqui uma reflexão que é um bocadinho aquilo que temos estado a fazer que é acima de tudo devemos valorizar a planta seja ela qual for quando selecionamos uma espécie para um determinado local devemos conhecer bem o seu desenvolvimento comportamento necessidades ecológicas e a idade climática e também devemos conhecer bem o local da instalação mesmo que seja uma pequena área mesmo que seja uma pequena área muitas vezes podemos encontrar grandes diferenças nomeadamente exposição solar tipo sol etc sou engenheira florestal e tenho trabalhado nestes últimos anos na área da conservação e curadoria de plantas as intervenções nas árvores devem ser pensadas ainda antes da sua instalação devemos sempre escolher árvores bem formadas e que se adaptem bem às condições onde serão instaladas nomeadamente o espaço as árvores em meio urbano devem ser conduzidas de forma a garantir o seu bom desenvolvimento e simultaneamente satisfazer as necessidades para que foram pensadas eu penso que estamos todos de acordo mas provavelmente alguém quererá comentar isto com certeza ninguém quer comentar dizer qualquer coisa claro isto é tudo uma questão de bom senso é um bocadinho que o engenheiro a deslocar dizer é uma questão de bom senso agora o bom senso só por exemplo se plantar um poeta rolo carvalho carvalho nacional carvalho europeu no meio da cidade ou estão disponíveis para deixarem o caralho crescer e ocupar toda a cidade ou vão ter que lhe fazer paulgas agora se o espaço é curto e querem ter a fazer todo o carvalho tem um quarto robo prestigiado já há outros melhoramentos que é uma planta que nasce em coluna nas tílias há uma imensidão de variedades de tílias lá que a tília que vende mais para as obras é a tília pimentosa e aquilo cresce e nunca mais acaba e dá filhos na base e exigem tílias cordadas europeias mas isto nunca aparece nos projetos sou arquiteto presidente da associação dos arquitetos paisagistas o problema de um viveirista é esse é que os homens evoluíram a atividade viveirista evoluíram tecnicamente ao longo de décadas e décadas não fui eu que fui eu só me aproveitei dos outros que trabalharam fazer melhoramento não é obrigatório levar para o laboratório se hoje vinha a pedir pessoas melhoramento é de observação no meio de um lote de árvores há uma maluca que nasce quadrada e isso é conservado para fazer uma árvore quadrada portanto e há melhoramento gestal que os viveiristas fizeram ao longo décadas para cumprir essa função urbana que só não é tida em conta porque e desculpe outra vez senhor arquiteto paisagista presidente dos arquitetos paisagistas e todos são arquitetos paisagistas os arquitetos paisagistas visitam poucos viveiros e o que visitam são postos de venda quando os homens vendem aquilo que lá tem para vender que é o que compramem é importante que comecem a passar todos viveiros esta conversa que aqui se fez em Santarém seja o início de um diálogo uns e outros se conversem não é para visitarmos na internet a conversar conversas eu aqui cozinho bem tenho que ter umas garrafas de vinho com fartura todos para perceber as pessoas e conversar abertamente sobre estes temas mas sem preconceitos não quer que há preconceitos das plantas serem amarelas ou serem brancas as plantas são todas boas a utilização do homem o homem faz delas é que elas podem se transformar em boas ou más é assim a vida não são as autóctones a solução a érica autóctones aí do mundo ou planta que enxerga ela cair ou com as outras vai ter problemas com a fitófra que não resistem à fitófra e esse é o problema o melhoramento foi feito para melhorar não é para prejudicar ninguém é para matar as pessoas é para dar funcionalidade às plantas e penso que respondi à questão que era posta mas quero dar mais algo mais chega porque nós temos de terminar às 17h30 somos 17h28 portanto ainda se alguém quiser sim atenção por convite para comer não é para as pessoas todas que vão assistir a isso agora bem era isso era exatamente isso que eu queria só esclarecer da parte da Associação Bruguesa de Arquitetos e Paísagistas na sequência do que enfim do que em boa altura começámos em Santarém e começámos hoje e que julgo que estamos a solidificar este caminho e é exatamente por aí portanto é uma coisa muito boa estamos perfeitamente de acordo sobre estes pontos portanto vamos continuar a desenvolvê-los estes pontos são fundamentais a presença do ICNF também é muito importante e a disponibilidade do ICNF tem quanto autoridade estar aqui também ajuda imenso é muito útil temos aqui um grupo de trabalho que é muito interessante para uma questão que é mesmo muito importante não só do ponto de vista da economia mas essencialmente do ponto de vista da ecologia e portanto estamos aqui em dois pilares essenciais do que se pede ao novo desenvolvimento economia e ecologia pronto muito bem cá estamos juntos tentarmos construir também a nossa parte neste mundo novo e portanto Sr. Engenheiro Ladislau se chegar para mim eu vou acho que estavam 50 participantes ainda bem que o senhor fez essa agora veja lá como é que escolho eu já me cheguei à frente não é vai Nel contigo todos então fazemos aqui outro em direto fazemos o que quiser tanto essas pequenas coisas e sobretudo para mim eu passei 40 anos da minha vida a lutar por este setor a fazer coisas abdiquei da família abdiquei tudo a lutar por este setor e tenho uma tristeza imensa de 40 anos depois ver tudo isto a andar para trás vejo isto com tristeza com amargura 40 anos da minha vida estão nisto 38 é bom que isto ande para a frente sem preconceitos nenhum eu gostava de aproveitar o nome da Associação Portuguesa das Plantas para manifestar a total abertura acho que há aqui duas coisas há uma que é entre instituições não tenho dúvidas que vamos continuar a conversar esse nível acho que está resolvido mas também me parece que todos os produtores estão abertos têm os seus viveiros abertos a que todos os arquitetos paisagistas vocês possam organizar visitas com excursões agora que convido não sei como é que pode ser mas organizar visitas aos viveiros para perceberem o que realmente se faz em Portugal e garanto que 99% dos sócios da APPFN estão disponíveis para nos receber e trabalharmos em conjunto já estás a estragar o negócio eu estava a pensar cobrar 50 euros por cada cabeça assim já me deixaste o negócio não há xixa para 50 eu sei disso é o investimento é o investimento não é uma despesa mas a associação está entre associações temos de conversar e marcar novas atividades completamente de acordo mas independentemente disso era importante que os arquitetos paisagistas vejam os produtores também um suporte à sua atividade sem dúvida eu acho que sim eu acho que não sei se mais alguém quer dizer assim há algumas palavras finais antes de eu encerrar aqui este se alguém quiser ainda tenho mais um minuto quer dizer julgo que em nome de todos todos os organizadores a PPPFN a revista Jardins o ICNF a APAP como digo isto já vem numa sequência anterior a Zona Isabel Machado também está a convidar que ela mete aqui a Isabel Machado está a dizer ela queria porque o Papa mas não tinha muito espaço ela diz também quer que incluam a Academia e que também está interessado acho muito bem acho muitíssimo bem acho muitíssimo bem acho muitíssimo bem completamente de acordo porque isto realmente é um tema importantíssimo é mesmo importante e é um tema onde é este setor é aqui que está o know-how é aqui que está a motivação está também o amor nada se faz sem estas sem o saber sem a dedicação e sem o amor está junto e portanto a nossa parte julgo eu era a nossa parte quase aqui se não se importasse falávamos por todos como digo isto é uma sequência de uma instituição anterior já tínhamos combinado qual é a coisa do género e portanto agradecer vejo que também que foi um webinar bastante participado nós temos feito já alguns tivemos um que enfim teve o Ministro do Ambiente e tal portanto teve à volta de 200 pessoas mas outros webinars ou outros em que tínhamos participado andam à volta às vezes 20 30 pessoas e que tivemos quase o dobro é sinal julgo eu e a quantidade enorme de questões e perguntas infelizmente muitas delas se calhar ficaram sem o tempo necessário para as debater enfim julgo que todos compreendem também o contexto onde isto tem que ser feito e a Teresa geriu muitíssimo bem o tempo e de uma forma tocadíssima como é seu panágio com mão não é com mão firme mas suave portanto ótimo mas já esses cinco homens tenho que dar o meu melhor não nós eu acho que somos todos muito bem mandados Teresa acho que somos todos basta tu levantares a sobrancelha e a gente cala-se logo não é só combinar com alguma coisa mas há matéria para continuarmos há matéria para continuarmos e da nossa parte mostrar voltar a falar na relevância deste tema para a profissão da arquitetura paisagista a arquitetura paisagista define-se por muita coisa mas uma delas é pelo bom uso do material vegetal e portanto nós temos mesmo de saber usar bem o material vegetal ninguém nasce em si a nada portanto vamos trabalhar e vamos continuar a trabalhar junto para isto e eram estas palavras publicarmos também todas estas matérias se acharem interessantes tenho essa disponibilidade tanto na revista impressa como no site portanto eu penso que isto exatamente se eu decidir algum almoçinho temos que pensar nisso já que o Instituto da Conservação da Natureza não avança eu posso fazer uma coisa e não se é muito complicado não mas pronto como a Tereza disse eu tenho aqui uma pequena agricultura que é o pé de Santarém como sabem não tenho é muita carne mas tenho ovos agora se gostarem de vegetais no prato a gente inventa para aqui umas coisas e fazemos aqui uma coisa vegetariana ligada à terra ou fazemos um agosto fazemos um agosto não é de castanhas não é um agosto aqui do campo com feijões e não sei o quê perlães deixa lá o feijão deixa lá a gente apanhar o feijão e lá mais três semanas depois acaba o feijão do ano mas sim mas temos muito gosto também poder fazer aqui uma animação eu queria só pedir desculpa se ouviram alguns sons estranhos vir-nos aqui desta não é que tenho aqui dois papagaios mesmo ao pé de mim a fazerem um barulho e como está muito está muito quente aqui assim como só tem espécies exóticas aí no seu gabinete todos os dias recebemos e temos de lhes dar encaminhamento animais que fogem que aparecem feridos todos os dias temos qualquer coisa mas aproveito em relação às aves só para dizer hoje nele a deslau que é possível que andem a largar algumas aves são as dos centros de recuperação que são largadas até já nos e não me admira que até como um pica-pau não me admira nada até já aconteceu estar a ser largada uma acabaram com ele sim mas até já aconteceu estar a ser largada as aves não eram de rapina e vir no momento em que se está largada e estão as criancinhas a ver vem uma ave de rapina e como a ave que foi recuperada e acabada de largar imagina a cara das crianças mas reconheço que pode acontecer situações dessas sobretudo se as largarem todas as coisas muito perto é claro eu já não vejo pica-pausa aqui há anos há anos? não há dois anos mas pode ter tido a ver com isso efetivamente então vamos continuar depois desta conversa noutro sítio não é? já tivemos aqui vários convites agora temos que gerir porque isto é uma agenda social muito intensa temos que ir a responder todos os convites resta-me agradecer e mostrar a minha responsabilidade sempre que precisarem acho que isto é é muito interessante e fazer mais webinars destes e de outros temas que possam interessar aos produtores de plantas e também aos arquitetos paisagistas e outros técnicos do setor acho que é muito importante e dar os meus parabéns por esta iniciativa e ao mundo e ao mundo em geral é aberto a toda a gente quem quiser pode assistir então muito obrigada muito obrigada até a próxima até a próxima muito obrigada a todos que estiveram a ouvir também obrigada 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 A CIDADE NO BRASIL